Muito bem, para você que nos acompanha através das redes sociais da 98FM, estou aqui no gabinete da Prefeitura de Apucarana, ao meu lado o prefeito Júnior da FEMAC. Júnior esteve em Brasília esta semana e trazendo notícia boa, né Júnior? Prazer estar falando com você aqui, prazer estar colocando você mais uma vez aqui conosco na 98. Legal. Olha, nós estivemos em Brasília, Cadu, nós temos quatro obras importantes que são com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação. FNDE, é um fundo ligado ao Ministério da Educação e são três CMEs lá no Afonso Camargo, no Catuaí e no Sanches dos Santos e a Escola do Interlagos. Então o primeiro trabalho que nós vamos fazer lá, agora que foi liberado o orçamento, estava tendo uma discussão dentro do Congresso das emendas impositivas e o orçamento estava parado. Agora foi liberado o orçamento, eu estive lá com o deputado Sérgio Souza pra gente destravar as medições que nós já temos. A obra está caminhando, as medições foram feitas, ou seja, foi visto que já está pronto, tanto a medição de janeiro e de fevereiro, mas não estão pagas. Então nós chegamos lá e dissemos da importância da gente conseguir destravar isso. E conseguimos destravar então os R$310 mil que são do FNDE, R$108 mil que é a contrapartida do município, que só pode ser paga junto do FNDE, destravamos. Então foi um primeiro trabalho importante, foi uma reunião onde a gente precisou mostrar assim como são fundamentais essas obras. Então os R$108 mil que são relativos à prefeitura estão sendo pagos agora nesta sexta-feira e aí vai estar disponível o pessoal da empresa para segunda, terça-feira. E os R$310 mil que são do FNDE vão ser pagos agora em abril, no começo de abril. Então essa foi uma primeira vitória. Mas a grande vitória que nós tivemos lá, Cadu, o pedido que o Beto tinha feito já, ele e a Marli, lá em 2018, começo de 2018, eu não sei não se não foi 2017, mas em 2018 eu tenho certeza, que é a escola e o CEMEI do Solo Sagrado, uma escola de 12 salas, igual que está sendo feita no Interlacos, cerca de 400 crianças, uma escola grande, que vai atender as 500 casas do Solo Sagrado, as 200 do Viverde e todas as outras casas que vão sair ali naquela região. E também o CEMEI, essa escola, só para vocês terem uma ideia, R$3.400.000,00, R$3.360.000,00, tudo com dinheiro do FNDE. E um CEMEI para 140 crianças, R$1.280.000,00, o investimento, também com recurso do FNDE. Então o Solo Sagrado, que agora daqui uns dias já vai receber a OBS, peço perdão, pessoal do Solo Sagrado, pela demora, a gente fica cobrando as empresas, a minha vontade é que a obra saia o mais rápido possível, a equipe está pronta, todo mundo preparado, chamei o pessoal de concurso, já chegou os móveis, mas a obra está terminandinho, mais alguns dias termina tudo e agora vamos fazer também a escola e o CEMEI. Nós tivemos a aprovação do nosso pedido, é a coisa mais difícil, aprovar o pedido no FNDE. Agora nós vamos mandar para lá a documentação que eles estão nos pedindo, é documentação normal, certidão, mostrar que a prefeitura é dona do terreno onde vai fazer a escola, essas coisas, e aí eles aprovam essa documentação e nós temos a liberação da licitação. Então é um trabalho burocrático agora, como foi aqui na escola do Interlagos, mas nós vamos ter essas obras maravilhosas acontecendo lá no Solo Sagrado. Você sabe que chama Solo Sagrado porque o Beto falou para mim assim, ó, aquele conjunto você escolhe o nome. E eu tinha desde a campanha essa coisa de que a Pucarana de fato é uma terra abençoada, um solo sagrado. E aí a gente lembrou desse nome, eu apresentei algumas opções para ele, ele falou, ah, mas lá tem que ser o conjunto Solo Sagrado. Então é um pessoal muito, um pessoal maravilhoso que mora lá no Solo Sagrado e merece todo o nosso carinho e nosso respeito. Prefeito, ainda se falando de educação, a Pucarana vem se tornando um polo universitário. Sim. Começou, a gente já tinha a Feseia hoje no Nespar, tínhamos a FAP, Fagnopar, veio a UTF-PR com os cursos de engenharia. Hoje é referência. Sim. Tem aluno que vem do Brasil inteiro para estudar na UTF-PR. Mas ainda na questão de educação, tem novidade que é um curso que muita gente jamais imaginou que a Pucarana poderia ter, que é um curso de odonto. É verdade. O ano passado, o Lisandro, o diretor da FAP me procurou e falou, Júnior, tem uma possibilidade da gente trazer odonto e agronomia para o Pucarana. Ele falou, Lisandro, isso é fantástico. Como é que eu posso ajudar? Ele falou, você vai ajudar da seguinte forma. Na odonto, eu tenho toda a parte teórica lá. Mas a parte prática, uma parte da parte prática precisa ser num local onde são feitos os procedimentos. Eu falei, mas nós temos o Centro de Especialidades Odontológicas. Nós temos ali 15, 20 cadeiras. Temos o maior programa de implante dentário do Brasil. Ele falou, então eu preciso fazer um convênio com a Prefeitura. Esse convênio vai ser fundamental para trazer o curso de odonto. E a mesma coisa na agronomia. Na agronomia, nós fizemos o convênio, nosso viveiro de mudas, onde a gente produz as mudas de café, vai ser a parte prática da agronomia da FAP. E aí o Lisandro pegou aquele convênio, aquele documento e foi embora. Passados ali uns 6, 7 meses, chegou o Lisandro. Lisandro era uma pessoa incrível. Chegou aqui e falou, Júnior, está aprovado o curso de odonto, de agronomia, de engenharia ambiental e de engenharia civil. Ele falou, em semana, daqui um mês ou na outra semana, vem o pessoal de Brasília fazer a inspeção. E aí vieram e se apaixonaram pela cidade, apaixonaram pelo nosso Centro de Especialidades Odontológicas, o nosso viveiro de mudas. E é um orgulho muito grande dizer que no final de março começa a turma de odontologia e vão ser formados odontólogas e odontólogos em Apucarana. Essa é a nossa cidade. Essa é a nossa Apucarana que brilha. Lá em Mateus, acho que é Mateus 5, se está escrito assim, não se pode esconder uma cidade edificada sobre a montanha. Então, a cidade de Apucarana é essa cidade que acolhe, cidade que inova, cidade que vai em frente, que luta, que busca. Isso a gente aprendeu com os nossos pioneiros. Essa união que nós temos, Cadu, sabe? Você imagina se não existisse diálogo entre a FAP e a Prefeitura. Não vinha o curso. Não vinha o curso. A pessoa vai fazer odontologia, pagando, sei lá, acho que é R$ 1.500, R$ 1.600. Em Apucarana, cara, o aluguel de uma casa fora daqui, lá em Curitiba, em São Paulo, sei lá onde, é muito mais do que isso. Então, é um orgulho muito grande agradecer ao Lisandro, da FAP, pela parceria. Vamos estar lá, eu e o Beto Preto. O Lisandro está marcando a data certinho. E é um orgulho para nós, né? Ter um curso de ponta como odonto, como agronomia, as engenharias, né? Um abraço ao Marcelo, da nossa Tecnológica Federal. Nós tínhamos a Têxtil, engenharia Têxtil. E eu, com o Beto, fomos em cima, trouxemos a química, a civil e a elétrica. E depois pedimos ajuda para o Sérgio Souza, ele trouxe a computação para a gente. Veja, nós temos mais de 1.700 alunos lá hoje. Eu fui lá com o Sérgio Souza, tinha gente do Maranhão, de Rondônia, gente de São Paulo, gente de Minas, de Goiás, tinha uma menina, uma goiana lá, muito, muito alegre. Então, essa é a nossa, a Pucarana. Pucarana que acolhe, a Pucarana universitária. Passamos de 10 mil estudantes universitários, Pucarana que se desenvolve na construção civil. Eu lembro que o Beto perguntou para mim, logo quando a gente chegou aqui, ele falou, Júnior, por que não tem prédio, Sainha Pucarana? Se nós temos boas construtoras, temos engenheiro, temos arquiteto, arquiteto. Fui lá, não tem prédio, porque não tem rede de esgoto. Se não tem rede de esgoto, não tem como fazer um prédio com fossa. Ele falou, mas quanto nós temos rede de esgoto? A gente já tinha uma noção, fui lá, peguei bem certinho, com a Sanepar, 24% de rede de esgoto. É um índice horrível para uma cidade como a nossa, no Paraná, no sul do Brasil. Aí, o Beto falou, como é que a gente faz? Falei, olha, Sanepar tem os projetos, precisa de recurso. Fomos em Brasília, o Beto, com muita força em Brasília, trouxe o recurso para Sanepar, Sanepar fez as obras. Hoje, nós temos 81% de rede de esgoto. Estão aí os prédios sendo construídos. Conseguimos também mexer no plano diretor na época, isso começou em 2014, essa mudança. Liberamos outras áreas da cidade, por exemplo, Oswaldo Cruz, São José, tudo, Severino Ceruti. Hoje, nós temos grandes obras saindo ali. Isso gera emprego, gera renda, gera riqueza para o município. Então, essa é a Fucarana do planejamento, sabe, Cadu? Fazer as coisas de forma planejada. Por que as pessoas querem vender para a prefeitura hoje a Fucarana? Porque a Fucarana paga. O Fucarana reserva o dinheiro. Eu, quando eu assino uma obra aqui, eu até brinco, às vezes, com a Sueli, que é a secretária de Fazenda. O dinheiro está reservado. Vai acontecer a obra. Vai acontecer aquela benfeitoria, aquele serviço. Vai acontecer aquele programa. Nós estamos agora, Cadu, você falou da educação. Nós estamos agora fazendo, nós vamos colocar o aparelho dentário nas crianças da escola. As crianças de 9 a 11 anos, que a dentição já está bem definida, né? Então, nós vamos colocar o aparelho dentário, aquele do tijolinho, né? Sim. Para que as crianças, elas fiquem com a mordedura certinha, que evita, por exemplo, dor de cabeça, quando é mais velho. Come melhor, sorri mais, autoestima para cima. Essa é a nossa Fucarana, que cuida das crianças. Temos o inglês, temos o português, temos o espanhol sendo oferecido. São 12.500 crianças que têm a melhor merenda escolar do Paraná. Junto dessa merenda, vem o terra forte com as frutas. Enfim, essa é a nossa Fucarana que vai em frente. A Fucarana está unida, olhando para o futuro. O que nós, sabe, como é que nós vamos fazer para a nossa juventude ficar aqui? A Fucarana que traz emprego. Nós estamos trazendo, graças a tudo isso que a gestão tem feito, vários grupos de fora da cidade, Cadu, investindo aqui. Farmácia São João, eles vieram falar comigo para fazer uma farmácia. Depois que eu apresentei a Fucarana, eles levantaram os dados que nós vamos fazer três. E agora vamos fazer mais uma. Recebi a notícia agora ali. Estão fechando, ali onde era a Ussu Motors, mais uma. A Biofor, do grupo Forquímica, estavam buscando um espaço ou a Fucarana ou Cascavel. Escolhendo ficar em Fucarana, olharam os dados todos da cidade, a logística da cidade, a força da gestão. Então, escolheram a Fucarana. A Tacarejo, mesma coisa, é a maior unidade do Tacarejo, de toda a EDI deles. A Fucarana. E tantos outros investimentos que nós estamos recebendo. na zona rural, por exemplo, uma grande empresa produtora de ave, na avicultura, a Borges e Roça, 28 aviários de sistema de condomínio, a Fucarana. Então, veja, o que a Fucarana, a prefeitura, deu para essas empresas? Nada. O que nós mostramos é a nossa cidade e a seriedade da gestão. Além dos grupos apucaranenses, o grupo Têxtil, está investindo 19 milhões de reais em Apucarana. Eu quero agradecer já ao seu Eros, que é uma pessoa maravilhosa, que falou, estamos investindo pela seriedade da gestão. Então, isso tudo, para nós, é um orgulho muito grande, essa união da cidade em torno do desenvolvimento dela. É o momento de Apucarana, nós estamos avançando e eu tenho certeza que com essa união muita coisa boa vai acontecer. São diversas obras, né, Júnior? A gente vem acompanhando a obra na Cristiano Cusmal, iniciaram-se as obras na Pinheiro Acária, a Nova Ucrânia está praticamente pronta e com o apoio da duplicação do Contorno Sul e Apucarana, a gente vê que se transformou no canteiro de obras. Canteiro de obras. Nós temos, são 196 obras. Algumas que eu recebi do Beto, e a gente está terminando, outras que são pequenas obras, pequenas iniciativas, como, por exemplo, melhorar melhorias dentro da rodoviária, banco, wi-fi, é uma pequena iniciativa até obras estruturantes como essa que você falou. A Nova Ucrânia, por exemplo, é uma obra estruturante, é uma obra que vai ligar tudo o que vai acontecer na cidade de Apucarana para lá do contorno, vocês não tenham dúvida. Próximos 5, 10 anos, nós vamos ter muita coisa bonita acontecendo ali. a Cristiano Cusmo, se vocês forem lá agora, nós estamos com 60% da obra, vocês já vão ver a quantidade de empreendimentos que está saindo agora. A obra nem está pronta, já os roteamentos, as obras, já saindo vários empreendimentos comerciais, residenciais, tudo naquela região. A obra do Contorno Sul, que é uma obra que a nossa participação enquanto prefeitura foi, primeiro, a parte política do Beto de manter essa obra. nós íamos perder essa obra. Mas nós batalhamos muito, 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 mobilizamos todo o Vale do Ivaí, mobilizamos Maringá, porque Maringá precisa passar por ali, mostrando a importância de se manter essa obra. Graças a Deus conseguimos manter. E agora, a parte das desapropriações, porque para manter a obra, nós nos comprometemos a ajudar nessa parte da liberação dos terrenos. Então, nós já gastamos ali na obra do Contorno Sul R$ 120 mil em desapropriações pagas pela prefeitura de Apucarana, porque na época tinha essa dúvida. Quem que vai ficar com a desapropriação? Então, nós assumimos essa parte, não é muita coisa. A própria prefeitura tinha ali uns seis, sete mil metros em vários pedaços. Então, cedemos também para sair a desapropriação. Além dos projetos estruturantes, nós temos projetos, a Pinharalcária é um projeto estruturante também, uma nova entrada da cidade, vai pegar do Contorno Norte, subindo pela Coetat Suji e vira a Pinharalcária, uma obra importante. E obras também de asfalto, por exemplo, o Parque Industrial Norte do lado do Bonesão. Meu Deus, quase 30 anos, 30 anos sem asfalto e as empresas ali. Sabe, o Parque Galã, fizemos a primeira perna, agora vamos fazer a segunda. Quantos anos as empresas mas, gente, empresa, nós temos que ter um carinho pelos empresários e empresárias porque eles é que geram emprego, eles é que geram imposto e é o imposto que eles geram que a gente pega e vai fazer asfalto nas outras regiões da cidade. Por exemplo, o Mundo Novo, quantos anos sem asfalto fizemos tudo. Agora o Santiago, que é o último grande bairro da cidade, o último bairro inteiro da cidade que estava sem asfalto. Agora, nós começamos as chacras agora. o Bom Retiro, a licitação está acontecendo e o Belvedere que nós vamos fazer a João Batista Buscadinho inteira, até o final dela, toda ela pronta. E depois nós vamos fazendo com planejamento todos os outros pedaços que tem dentro da cidade. Às vezes tem uma quadra aqui que ficou sensual, duas quadras ali nós estamos fazendo também. Os interbairros continuam. Soltamos agora o interbairros entre o Marcos Freire e o Dom Romeu Alberti. É um interbairro importante, ligando esses dois pontos da cidade. Vamos ligar também a Osório Ribas com Oswaldo Cruz para quem chega pelo Cerávulo ali vai ter um outro acesso ao centro da cidade de Apucarana por ali. E as áreas nossas, Cadu, onde as pessoas podem ir com a família passar uns momentos gostosos. Sabe, eu lembro do Parque da Raposa. Eu ia lá, cara. Íamos. Íamos todos, né? E ele está voltando agora. Que alegria. A gente se emociona de ver as famílias lá. E aí eu coloquei alguns elementos novos, parquinhos novos dentro dessa nova normativa de parquinho que não pode ter canto, não pode ter tudo dentro da norma, gramado, né? A interação. Quando o Zé Scarpellini fez aquele parque, um parque maravilhoso, o que o Zé queria com aquilo? Ele queria a interação. Interação da pessoa com a natureza, com a água, com o peixe, com o ganso, com a capivara, com tudo. Essa é a interação. O Parque da Raposa, ele te convida a essa interação o tempo todo. Quando você chega nele, você já quase, o carro passa na beiradinha do lago, né? O Parque Jabuti, que é um parque maravilhoso, que o Beto fez a pista de caminhada, iluminada. Agora eu fiz duas quadras de areia, ficam com a luz ligada até meia-noite. Galera, aberto para todo mundo poder ir lá. Colocamos o letreiro, que é uma assinatura de que a gente ama a nossa cidade. Enfim, colocamos parquinho novo também. O Parque Jabuti com toda a sua mística, com todo o seu jeito, né? E o Parque Biguassu. O Parque Biguassu, que também é um parque que eu ia quando era criança, é o parque que talvez mais lembre a Pucarana. Porque a Pucarana, Cadu, é uma serra. Se você vai no Parque Biguassu, você vai perceber. Eu fiz a pista de caminhada agora, você sobe, você desce, você tem aclive, tem declive, né? Então, aí você tem as nascentes. A Pucarana é cheia de nascentes de água. Então, e você tem o corre em Biguassu. A Pucarana tem vários pequenos cursos d'água. Então, o Parque Biguassu é essa coisa bonita. Colocamos toda a iluminação dentro dele. Assim, colocamos também na barragem do Parque da Raposa. Enfim, deixar esses locais, sabe, Cadu? Para a família para o caramense ir lá. para o trabalhador, a trabalhadora, ir lá passar um momento gostoso com a família, um momento de qualidade, com a grama bonita, com o parquinho, com tudo que a nossa cidade tem para oferecer. Então, eu tenho essa visão de que nós precisamos ter esses locais para a família apucaranense. Fizemos a Praça Mauá, Cadu. Eu acho assim, nós temos que ter um respeito muito grande, Cadu, pelos pioneiros e pioneiras. Porque hoje a gente tem internet, hoje a gente tem água, tem luz, tem tudo. Cara, quando esses caras chegaram aqui não tinha nada. Não tinha nada. Puro mato. Mato. Não tinha estrada, não tinha luz elétrica, água você tinha que buscar lá no corpo, não tinha nada. Nós temos que tirar o chapéu. E a Praça Mauá foi feita pelo prefeito Jorge Amin Maia para receber as famílias que chegavam em Apucarana. Olha a visão do Jorge Amin Maia. Que coisa maravilhosa. Eles chegavam de trem e chegavam ali e ele queria então que as famílias tivessem já a sensação de que eles estavam chegando numa cidade que pensava neles, uma cidade moderna. E ele fez todo aquele complexo ali. Se você for lá, tem o local onde o pessoal lavava a mão, que é a fonte Nossa Senhora de Lourdes, tem o local onde os cavalos tomavam água, está lá a fontezinha nós recuperamos. E eu coloquei o que lá? Tinha lá uns maços de bandeira, reformamos tudo, coloquei a bandeira de todos os países que mais mandaram imigrantes para Apucarana. Fizemos também uma homenagem lá aos estados que mandaram gente para cá. Eu sou filho de mineiro, do lado do meu pai, com italiano do lado da minha mãe. E fizemos também uma homenagem aos indígenas, que é o povo nativo daqui a Apucarana, Apucarana é um nome indígena, significa, para resumir bastante assim, floresta na serra, certo? Ou mata alta, mata da serra, uma coisa assim. Então Apucarana, nós temos que ter esse carinho também com os povos originários daqui. Então, quem for na Praça Mauá, está toda ela reformada, revitalizada, também um espaço onde você pode ver um pôr do sol maravilhoso, ver ali os trens passando ali, ver o bailado dos trens, da composição. Apucarana tem essa identidade com o trem, voltamos com a festa do café, café é importante também, Cadu, não sei, a tua família. Eu tomo muito café. Você toma bastante café. Minha família, meus avós, trabalharam muito com café também. Trabalharam com café. Trabalharam também. Então, quem de nós, você que está nos vendo aí, minha família, tanto do lado da minha mãe quanto do meu pai, vieram plantar café. e todos nós, boa parte da cidade veio para lidar com o café. Então, nós temos essa identidade com o café também. Enfim, é a nossa pucarana, gente, é uma pucarana unida, que vai para frente, que batalha, que luta, para fazer as coisas acontecer para quem? Para todos, sobretudo, para quem mais precisa, do bairro para o centro. E dentro desse do bairro para o centro, três públicos importantes, Cadu. Crianças, cuidar das nossas crianças, educação, saúde, lazer, esporte, cara, nós temos todas as escolinhas, nós estamos com 25 escolinhas, 25 modalidades de escolinha. Inauguramos agora o Áureo Cachote, um grande, 30 anos que é porque era um inaugurado. 30 anos e ficou uma bela obra lá. Ficou uma obra gostosa, uma obra... A Bocha, vai ter a Bocha lá. A Bote, cara, nós vamos fazer um torneio inaugural da Bote, a Bocha Sul-Americana. Enfim, todas as escolinhas. Vamos fazer agora o outro público prioritário, só para a gente falar. Idosos, carinho pelos idosos, sabe? Principalmente aqueles com a pele bem fininha. Porque esse pessoal, gente, construiu a cidade. Esse pessoal batalhou, ralou, dia a dia, não foi um dia só, não. Foram anos. Você conversa com a pioneira, o pioreiro, 60 anos de trabalho, 50 anos de trabalho, 65 anos de trabalho. Aonde? Em Apucarana. Então, nós temos que ter um orgulho e cuidar desse pessoal. Por isso, a hidroginástica, lá no Lagoão. Por isso, agora eu vou inaugurar a piscina do Centro da Juventude. Piscina aquecida. Água 30, 31 graus. Sabe? Para a pessoa entrar bem, fazer a sua qualidade de vida. E um outro público prioritário, Cadu, as mulheres. As mulheres. Essas mulheres são fantásticas. Por exemplo, o setor que mais emprego em Apucarana é o setor do vestuário. Nós somos a maior produtora de roupa do Paraná. Você vai pegar lá, 70% são mulheres. Mulheres que têm uma jornada como trabalhadora, como profissional, uma outra jornada como mãe, uma outra jornada como esposa, como filha. e é a mulher que cuida do pai com a mãe, é a mulher que dá atenção para a família como um todo. Quando cai uma mulher doente numa casa, rapaz, a família cai inteira junto. Então, um carinho especial para as mulheres. São três públicos prioritários que eu tenho trabalhado muito. Sabe, Cadu? Se você olhar a gestão, você vai perceber todas as ações que eu tenho feito para esses três públicos. porque eu tenho certeza que se a gente cuidar das crianças, aí nós estamos cuidando da pucarana de agora e do futuro. E nós estamos formando uma geração vencedora, Cadu. Vou contar uma coisa para você que você talvez é gostável. Tem uma Olimpíada que o governo federal faz chamada Olimpíada Brasileira de Astronomia. Sim. Nessa Olimpíada são trabalhados conceitos. Aqueles conceitos do sol, da lua e conceitos de matemática, de distância, de volume e tal. Muito bem. O Paraná, nessa Olimpíada, que é uma Olimpíada nacional, o Paraná teve 3.380 medalhistas. Medalha de ouro, prata e bronze. 3.380. Você tem uma ideia, a cidade de Londrina teve 79 medalhas. Importante. Sabe quantas cidades, você que está nos vendo agora, sabe quantas medalhas teve a pucarana? Das 3.380 medalhas do Paraná inteiro, 1.410 são de a pucarana. Nós estamos formando aqui uma geração de meninos e meninas que vão ler bem, vão entender de matemática, vão entender do mundo, vão saber conversar bem, vão para o ensino médio e para a universidade de cabeça erguida, não vão jogar papel no chão, não vão jogar garrafa pet no bueiro, vão saber os meninos, vão saber tratar as meninas, as meninas vão saber tratar os meninos. Sabe, nós estamos formando uma geração, como o Beto diz, uma geração vencedora. Mas não é que vão ser tudo milionário, mas vão ter uma vida, vão se realizar como profissional, vão se realizar como pessoa humana, vão se realizar como filhas e filhos de Deus. Então, é isso que nós estamos fazendo a pucarana. Então, crianças, idosos, tratar bem, os grupos conviver, os nossos CRAS, a nossa saúde, tudo que é feito nas academias de saúde, da fisioterapia, a hidroginástica, tudo pensado para os nossos idosos e idosas. E as mulheres? As mulheres, também, desde a hidroginástica, tudo que é feito lá no centro da juventude, mas também a economia solidária, já está com mil mulheres, já tem alguns homens que participam, mas mil mulheres, a economia solidária, o botão do pânico, a pucarana, o botão do pânico tem funcionado, parceria da prefeitura, a Secretaria da Mulher, com a justiça, lembro aqui o doutor Oswaldo, todos os juízes e juízas, com a delegacia da polícia civil, tem funcionado, sabe por quê, Cadu? Tem aqueles caras, os valentões, lá no boteco, o cara é um pônei, o cara não fala nada, fica quietinho, chega em casa, ele vira um cavalo, com a mulher e com as crianças, não, o carana não, o carana não, vamos aprender a respeitar as mulheres, vamos respeitar as mulheres, então botando o pânico, está funcionando, graças a Deus, tudo isso pensado para que as mulheres, comprei agora, Cadu, vários cursos do Senai, 356 vagas de curso, vários cursos do Senai, que eu não me lembro quantas vagas, acho que é 200 e poucas, acho que tudo deu umas 600 vagas, gente, curso gratuito, se inscreva lá na qualificação total, você que é mulher, você que é homem, tem vários cursos, eu sentei com os empresários, Cadu, e perguntei, eu quero saber quais cursos vocês vão dar emprego para as pessoas, porque não adianta nada trazer um curso lá, sei lá, de, um curso de qualquer, que não tem aplicabilidade, e aí eles foram nos falando, olha, e foi, foi surpreendente, por exemplo, nós estamos oferecendo curso de instalação de painel solar, opa, gratuito, tem mercado, mercado pessoal, faz o curso, mercado emergente, inclusive, mercado emergente, curso de manutenção e mecânica de motocicleta, foi pedido pelos empresários, curso, lá no Senac, tem curso de, da área de beleza, de, de, de preparação de sobrancelha, eu não sou muito bom nisso, Cadu, eu também me entendo, mas essa questão de sobrancelha, de, lá no Senac, gratuito, pago pela prefeitura, porque os salões de beleza estão contratando, então, gente, procure isso aí, tá bom, menina, menino, procure, é uma oportunidade que vocês têm aí, que é a prefeitura, nós começamos lá quando tinha o, o Pronatec, o Pronatec, aí depois o governo federal parou com o Pronatec, nós continuamos, nós já formamos aqui mais de 15, 20 mil pessoas, assim, por caramba, em curso técnico, então procure lá, tá bom, gente, tem na página da prefeitura, é, ache lá tudo, vocês fazerem esses cursos gratuitos, eu vou comprar mais, tá bom, porque, gente, podem ter certeza, tem muito emprego em Apucarana, o que nós precisamos às vezes é nos preparar para aquelas atividades que estão surgindo, tá, seja na construção civil, na área de mecânica, na área da estética, na área da roupa, por exemplo, um curso que o pessoal de roupa pediu, Cadu, é o inspetor, é a inspeção de qualidade da roupa, porque nós temos muita gente fazendo roupa em Apucarana para as grandes marcas e promocionais para Coca-Cola, para a Disney e lá não aceita se tiver um fiapinho, então tem de ter essa parte da qualidade, sabe, de inspeção de qualidade dentro de algumas normas lá, então foi um dos cursos pedidos para a gente, então pessoal, vai lá, lá no centro de qualificação total, fica ali no Jardim América, do lado do Centro de Atenção à Mulher, faça a sua inscrição, se encheu aquele curso, eu vou comprar mais cursos para a gente, de acordo com a demanda, para a gente treinar todo mundo dentro do caralho. Eu vou liberar o prefeito, mas a gente tem ainda, outro dia a gente vem para falar sobre segurança pública, porque hoje a guarda recebeu duas novas viaturas, a gente também fala da saúde, que é um assunto que toda vez que a gente começa a falar, dá assunto. só, Cadu, saúde, pessoal, saúde é uma luta diária, gente, uma luta diária, nossa UPA, atende de 400 a 500 pessoas por dia, Carana e região. Nós, postos de saúde, atendem aí mais umas 600, 700 consultas por dia. Então, é uma luta constante a saúde, mas nós estamos melhorando, abrir a farmácia 24 horas, vamos abrir agora o centro infantil à noite, livre demanda, estou reforçando o turno do trabalhador, nós temos turno do trabalhador em quatro UBS da cidade. o Colonial, o Maria do Café, o João Paulo e o Dom Romeu. Já abrem a noite, livre demanda, estou reforçando, agora é uma luta, nós, por exemplo, nós tivemos agora o desligamento de dois médicos, passaram em residência e está certo, estão continuando a carreira deles, então nós vamos ter que contratar outros dois médicos e essa é a luta diária da saúde. Mas nós temos uma equipe maravilhosa na saúde que nos batalha todo dia, não é fácil, é uma luta, quem busca saúde, Cadu, não vai no posto de saúde ou na UPA ou no centro infantil para passear, vai porque está com dor e nós temos que ter respeito por essa pessoa que precisa do atendimento o mais rápido possível e temos que ter respeito também por aquela pessoa que Deus colocou a mão e falou cara, você tem a vocação da saúde, você vai ser enfermeiro, vai ser médico, vai ser odontólogo, odontóloga, vai ser ACS, vai cuidar das endemias, enfim, é um pessoal que trabalha com a dor humana, não é fácil, um dia, dois dias, uma semana, um mês, um ano, é todo dia cuidando da dor do outro, então, sabe, eu tenho um respeito muito grande pelos profissionais da saúde, não gosto que faça politicagem com um profissional de saúde, porque são profissionais que batalham, que ralam, assim como os da educação, assim como os da segurança, mas o da saúde, como diz o Beto, saúde, você está indo tudo bem e daqui a pouco surge um caso, uma criança, um idoso, e aí precisa de ter o SAMU, faz um trabalho grandioso na cidade de Apucarana, um trabalho monumental, o SAMU, nosso SAMU é regional, atende Apucarana e toda a região, então são profissionais e merecem todo o nosso carinho. Gente, são 3h42 da tarde, o prefeito não almoçou ainda, vou liberar o prefeito para almoçar, outro dia a gente vem, conversa mais, e sempre na 98 você vai estar acompanhando aqui as notícias da cidade. A gente tem essa liberdade, o Júnior, a gente tem aqui a liberdade de poder vir fazer o lado positivo e quando tem o lado negativo a gente também tem essa liberdade de falar, tanto que a gente começou essa entrevista aqui falando sobre a questão da escola lá do Intelar, nós fomos procurados, o Júnior foi atrás para buscar a solução para o pessoal que está precisando aí receber. E é assim que tem que funcionar, a gente tem que caminhar junto para tentar resolver os problemas da cidade, um dando a mão para o outro para ajudar e ir para a frente. E logo, logo a gente vai estar falando novamente com o prefeito aqui e você que nos acompanha em 98 pode mandar a sua reclamação, mandar o seu elogio também, porque o povo gosta de mandar reclamação, elogio quase ninguém faz, elogia em off, mas os elogios também são muito bem-vindos e a gente sabe disso. Mas manda, pessoal, olha, Cadu, através de você, é uma honra falar com você porque você ama Pucarana do jeitinho que eu amo, certinho, você precisa dar a vida pela cidade, você vai dar. Pessoal, manda as ideias, viu uma coisa errada, manda para mim, olha, vocês acreditam, vou contar uma para você hoje, você acredita que na rua Guapuruvú, o sujeito teve a capacidade de pegar concreto e jogar dentro da boca de louco, concreto, garrafa pet eu não vou nem falar, garrafa pet é, outro dia nós encontramos um dormente de trem, sabe aquele dormente de madeira que segura o trilho? A pessoa conseguiu colocar dentro do bueiro, dormente de trem, o caminhão conseguiu tirar, agora fomos lá, a pessoa jogou dois carrinhos de concreto dentro da boca de louco, gente, isso é uma maldade, a cidade é nossa, a cidade, depois vem a água, enche tudo, não acha lugar para ir, poxa vida, deu problema. A culpa é da prefeitura que não faz o serviço, é sempre assim que funciona, a pessoa não ajuda. Mas manda, manda pelo Cadu, manda pela 98, olha, tem uma informação, tem uma reclamação, tem uma sugestão, aqui pessoal, todos nós, nós somos uma família, família Pucarana, nosso partido é a Pucarana, então manda porque nós vamos batalhar para resolver, tá bom? Valeu. Valeu, até a próxima, e o Palmeiras, vai ser campeão ou não? O Palmeiras, que é o primeiro campeão mundial, o Palmeiras esse ano está indo bem, o Luxemburgo está encarando com seriedade, não sei, não vai dar trabalho. Vamos ver o que vai dar. Até a próxima, gente, valeu. Tchau.